E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World A10-C2, tanto é que refazendo alguns vídeos de armamento do A10, agora é nesse mês, então durante todo esse mês vai ter só o vídeo do A10. Eu só estou fazendo aqueles vídeos que vocês mais usam, para ver se o pessoal pega umas dicas aí. Estamos nas fases das bombas inteligentes, estou fazendo hoje o lançamento da... a princípio é uma GBU... cadê o mapa? Esse aqui, é esse aqui, eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver... é esse aqui. Estamos aqui no mapa da Síria, tem um JTAC que está camuflado no terreno aqui, esse veículo aqui, só que ele vai passar as coordenadas apenas por coordenadas. Então quando ele passar as coordenadas, nós vamos inserir no nosso sistema de navegação e vamos lançar o sensor para cá. Quando lançar o sensor para cá, nós vamos usar a GBU... A GBU-54 de novo pessoal, só lamento, tem de usar ela de novo. Eu acho que esse é o último vídeo dela. Vou usar a GBU-54 no modo laser, no modo laser. Como a aeronave já vai começar a doar, o código dela já estará configurado. Então não precisa queimar neurônio. A única coisa que eu não tenho que fazer é falar com o JTAC, colocar o sensor de navegação, colocar o port na área e acertar o alvo. Só isso pessoal. Let's fly! Vamos voar! Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da missão. O JTAC é ele que está camuflado aqui no terreno. Ele vai passar as coordenadas para nós. Bora lá! Beleza, só configurar uns negócios aqui. 80 não, 80 milhas. 40. Vamos passar o sensor aqui para frente. Opa! Só pegar o TGP aqui, deixe ele aqui. Só desligar isso aqui. A configuração do JTAC é o default aqui FM, então vai ser moleza. Bora lá! Nós vamos usar a GBU-54 no modo laser. É só ligar um laser pessoal, só isso, nada mais. Moleza! Alô, tem alguém em casa? Ah, manda o Tracy. Final de tarde na série, ó. Ó, tá bonito até sem núcleo. Hehehehe. Não marca, não marca. Não marca, não marca. BS 653004. Sierra 653004. No mark, 0. South 3500. Egress east. Advisement ready for remarks and further talk on. Não vai ter standby agora, pessoal. Eu tirei a configuração. Use. Depois eu vou mostrar lá no finalzinho como é que faz isso. 2900. Bravo. Sierra 653004. Reback correct. Enfield. 1. 1. Clear to engage. Beleza, agora só vou confirmar o contato com ele quando estiver próximo do algo. Então, bora lá. Vamos usar o CDU aqui. Vamos trocar aqui para 3, que é o caso aqui. Vamos trocar de LL para UTM. Vamos colocar as coordenadas que ele falou, que é BS 653. 6, 6, 5, 3, 0, 0, 4. Conferindo. Inserir as coordenadas. Vamos dar um nome para o alvo, ou o waypoint, que é o que eu estou criando. Arquivo X. Bem aqui, ó. Beleza. Ele já está como missão. Se você der um zoom, olha o waypoint aqui, ó. No meu caso é o 2X, que ele está à minha esquerda. Vamos virar para lá. A10C2, tanto é aquilo. É fazendo o lançamento de bombas laser. No caso aqui, a GBU54, senhoras. Eu sei, tem muito vídeo dela. Vai fazer o quê, né? As outras bombas é coisa simples. Só faz no laser, né? Vamos jogar o nosso sensor para lá. Vamos dar outro zoom. Eu não estou vendo lá. Vamos trocar essa câmera aqui. Ah, muito escura. Espera aí. Estou vendo um negocinho aqui. Ah, um pontinho preto ali. Deve ser ele. Vamos mudar para essa aqui. É, parece que é ele. Ele disse que era um tanque. Vamos nos aproximar mais lá. Enquanto isso, a gente liga o armamento aqui. Só alinhar aqui para ficar bonito no vídeo. A10C2, tanto é aquilo. É fazendo o lançamento de armamento laser. Eu estou usando o JTAC e estou inserindo coordenadas. Então, na verdade, tem mais de um vídeo aqui, viu, pessoal? Só dar uma acelerada aqui. Espera aí. Beleza, beleza. Só alinhar de novo ali, pessoal. Sabe como é que é? Nós temos que ganhar tempo aqui, né? Vamos ficar bonitinho para ficar bonito no vídeo. Senão, não ganha joinha, né? E vocês não compartilham o vídeo. Beleza. Vamos ligar o nosso laser. Laser ligado. Agora vamos travar no nosso Yankee ali. Beleza. Travado que nem... Meleta. Olha lá. Vamos continuar no rádio aqui. Vamos perguntar a ele se é o alvo ou é aquele ali mesmo. É esse alvo mesmo? Ok. Então, lá vai, bomba. Há o laser piscando. E essa aqui é a contagem quando ela estiver descendo. No caso aqui é a contagem para liberar, né? R, O, O. Depois vai ter o T, O, O. Você quer ver? Espera aí. Aí, ó. Manhel. Quando eu soltar a bomba aqui, começa outra contagem. Bomba descendo. Olha lá. Travadinho com laser. Não perde nem se quiser, como diz o outro. Olha lá. T, O, O. Olha só. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui é manter o alvo na linha direta do sensor aqui, ó. Se ele mascarar, obstruir alguma coisa aqui, nós perde o alvo. É diferente do vídeo anterior, que eu estava usando o JTAC, né? Era o JTAC que estava lançando o laser, não eu. Eu, agora, eu não posso perder ele, não. Então, fica esperto aí. Diminui a potência e manter o sensor apontado para ele. Dá uma viradinha bem de leve. Para ele continuar olhando para ele. T, menos 10. T, menos 5. Ixi, parece contagem de foguete. Não erra não, sir. Você só erra se o laser for mascarado. Olha ele ali, ó. Eu acho que é ele. Pera aí. Vem aqui, ó. Nem precisa dar zoom. Pera aí. Olha lá. Tá vendo a fumacinha aqui no mouse? É o alvo. Deixa eu ver. Olha lá. Ele tá vendo uma fumacinha lá no horizonte. É isso mesmo. Missão concluída, pessoal. Eu acho que eu agora vou usar a GBU-12 agora. Vamos dar uns tirinhos com ela. Deu para pegar aí, pessoal? DCS World. ADC-2. Tanto é que lá. GBU-54. Lançamento laser. Facinho, né, pessoal? É isso aí. Esquece de dar o joinha, não. Não esquece de assinar o canal. E principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo, pessoal. Valeu. Fui. Fui. E principalmente, não esquece de compartilhar o vídeozinho. Fui. 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 Pronto.